Ajude o canal comprando uma das nossas camisas, link na descrição Beleza galera, até senão você tá pegando o item da Thumb Minha vozinha é meio estranha, acabei de acordar, mas eu acho que não tá estranha não Minha voz é normal assim mesmo Beleza, você vai tá entrando lá pra quando eu tô achando que eles são Vai tá nascendo aqui Assim que você nascer, você vem pra cidade aqui Tem basicamente essa decoração de Japão, beleza? Então, nós vamos indo pra cá Lembrando se você é sortudo, cara Bora ver se você é sortudo mesmo, porque pra tá pegando o item aqui Você precisa de sorte Pode tá entrar em servidor VIP ou servidor público Vai tá pegando o martelo aqui, ó, clicar aí, beleza? E tá vendo que tem esse zol, beleza? Vai tá clicando aqui, ó, e vai tá quebrando, beleza? Cada um que você quebrar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que eu não tive nenhuma sorte Mas daqui 10 minutos eu vou tá conseguindo tá quebrando o outro, beleza? E assim, você pode tá quebrando ele aqui E tem a chance de você tá dropando o item, beleza? Então é agora que eu quero ver quem que é sortudo e quem que não é Porque vocês podem tá vendo aqui Eu não tive sorte, beleza? E eu queria que tivesse um jeito de tá burlando isso aqui Só que pelo jeito, eu vou ter que tá esperando passar o segundo E o item é esse aqui Que é tipo uma toquinha pra você tá colocando na cabeça, beleza? Link do mapa, vou tá deixando em lição Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo e tchau Eu quero ver aí Se você conseguiu de primeira, comenta aí Que eu quero ver, eu quero ver